Sexto dia dentro dos doze dias preliminares. Contra o espírito de satisfação dos próprios instintos de sensualidade e de egoísmo que os mundanos cultuam como regra absoluta de vida, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo nos ensina a pureza de coração, a misericórdia e a paz, mas confortando-nos nas perseguições do mundo com as promessas da visão de Deus, da filiação divina, da posse do reino eterno. A misericórdia é perfume que se exala no lírio da pureza, como o coração imaculado de Maria. É doce todo o coração virginal. Em ti a misericórdia, em ti a piedade, em ti a magnificência, em ti se soma tudo quanto na criatura existe de bondade. Vem Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom de Deus Altíssimo. Fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu que teus sete dons és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai a inspirar nossas palavras. Acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade de nosso corpo, com virtude para sempre. Afasta para longe o inimigo, traze-nos sem demora a paz. Assim, guiados por ti, evitaremos todo o mal. Concede-nos que, por ti, saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos, e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. 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 Obrigado.